Fala Inevitáveis, FT chegando aqui pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai trazer mais uma leva de novas transferências que tá acontecendo aí no futebol mundial Principalmente aí no futebol europeu, beleza? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto aí Que a gente sempre traz esse tipo de conteúdo aí pra vocês Tem bastante rumor e bastante coisas que concretizaram aí recentemente, então se liga aí no vídeo O primeiro nome que a gente vai trazer aqui é o brasileiro Felipe Coutinho que acaba de fechar com Aston Villa Como o jogador não vinha tendo bons rendimentos aí no Barcelona, passou também por Bayern de Munique E não conseguiu render o que se esperava, Xavi e o Barcelona preferiu negociar o jogador Ainda é por empréstimo, mas a negociação com Aston Villa gira em torno de 40 milhões de euros O brasileiro Felipe Coutinho viveu sua melhor fase aí na Inglaterra, mais precisamente no Liverpool E vai encontrar um velho conhecido, o técnico Steven Gerrard Que foi companheiro de Felipe Coutinho exatamente quando jogavam no Liverpool O Paris Saint-Germain não quer nada mais nada menos do que Zinedine Zidane O técnico francês tricampeão da Champions League com o Real Madrid é o novo alvo do clube francês O técnico argentino Maurício Pochettino não vem agradando, o time não vem tendo bons desempenhos O nome de Zidane já havia sido cogitado outras vezes, mas dessa vez parece que o rumor está bem forte lá em Paris Apesar de Mbappé já estar praticamente certo com o Real Madrid Esse seria mais um trunfo dos franceses para tentar segurar o jogador em Paris Zinedine Zidane atualmente está sem clube, o que facilitaria ainda mais a ida do francês para o clube parisiense Outro francês que está sendo vinculado em vários clubes é o francês Paul Pogba O nome dele inclusive vem sendo vinculado junto ao Paris Saint-Germain Além do Paris Saint-Germain, também se fala muito em Juventus, clube onde o francês já atuou E foi talvez a sua melhor temporada Fala-se também em Barcelona E também nunca se descarta a possibilidade dele renovar com o Manchester United Porém se fala bastante que ele não gostaria de continuar na Inglaterra Para onde será que ele vai, hein? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês Como já falado em outro vídeo que gravamos aqui O Newcastle começou a brincadeirinha, hein? O lateral direito Trippier já foi o primeiro contratado O jogador que era do Atlético de Madrid chega ao Newcastle para suprir uma das carências Que é exatamente a lateral direita O Newcastle que é o atual penúltimo colocado Tenta desesperadamente contratar novos jogadores após a compra do Saldita E já tem vários nomes em vista aí que a gente vai trazer aqui para vocês O primeiro deles é o Alba Meiyang Atacante do Arsenal, recentemente teve problemas aí com o técnico Mikel Arteta Então Alba Meiyang seria o primeiro atacante aí Juntamente com o francês Dembélé do Barcelona O Barcelona que tenta se livrar de alguns jogadores O Xavi disse que tentaria recuperar o Dembélé Mas o Barcelona já disse que o Dembélé não é inegociável Então estaria na prateleira de negociação aí também o Dembélé Outro jogador aí que trocou de clube recentemente Mas não vem tendo boas atuações É o holandês Wijnaldum Ele trocou o Liverpool recentemente pelo Paris Saint-Germain Mas não vem tendo boas atuações Então o Paris Saint-Germain já não coloca ele como inegociável Outro jogador também que já atuou na Premier League E parece estar querendo voltar é Aaron Ramsey O jogador galês já atuou pelo Arsenal E parece que estaria disposto a voltar Outro jogador também que já está habituado com a Premier League É Dele Alli E parece que o time do Newcastle vai fazer uma investida no jogador O atacante Wilfred Zaha do Crystal Palace Seria outro atacante que já estaria na mira do Newcastle Esse seria mais um jogador que não iria precisar de adaptação Pois já atua na Premier League Oxley Chamberlain Também é outro jogador que interessa o Newcastle Jogador do Liverpool é reserva Não vem tendo muitas oportunidades no Liverpool O Liverpool já falou que é negociável Então poderemos ter Oxley Chamberlain no Newcastle ainda essa temporada Outro jogador aí que a gente já está quase desistindo de colocar ele em outro clube É o Colibali, Calidu Colibali do Napoli Foi um jogador muito especulado já em gigantes do futebol europeu Como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern de Munique E outros diversos clubes E nunca é negociado Dessa vez a especulação é que ele vá para o Newcastle E o último nome aqui da nossa lista de transferências para o Newcastle É o Donny van de Bic Que também não vem tendo boas atuações Não vem fazendo bons jogos aí pelo Manchester United Chegou novo técnico com a intenção de recuperá-lo Porém o Manchester United já colocou como um possível negociável E o Newcastle de olho nisso aí Já vai para cima do jogador Será que vai se concretizar realmente essa negociação? Veremos aí nos próximos capítulos Mais uma vez Se você não é inscrito no nosso canal Se inscreve no nosso canal Deixa aquele like maroto Tamo junto E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON